Tem tique de ficar ligado. É verdade, ele me ligou. Desculpa, é o tique. O cara é fofinho demais, né? Cadê? Entendeu? Leandro. Leandro com a pochetinha de motomãe. Bonjour, tudo bem? Como que tá o pênis, carioca? Ai! Ai! Ai, meu cozinho, vai! Isso! Doa pra ele! Doa! Doa? Ai, que delícia, cachorro. Você tá bem, tá? Tô bem. É, e essa pochete de motoboy, tá bem? Tô bem, bebê. Como é que tá a piroca? Tá aqui, murchinha, pra trás. Você já comeu no iFood? Tô vendo essa entrevista, filho de sapatilha. Já comeu no iFood, me responde. Já comi no iFood, tá ligado? Ai, que delícia, bebê. Travesti, é? Ai, que gostoso. Era a Maria Padilha? Não, não, não. Vai, isso, estoura, vai. Tchau, te amo, viu? Você é lindo. Beijo, bebê. Beijo. Lindo. O dia inteiro conversando assim. Esse cara ligou pra não falar nada. É. Só pra enxergar. Não, na verdade, ele ligou por tique. Ele tem tique? Ele tem tique de ficar ligando. Aí tá no grupo lá, eu, ele, conselho os caras tudo, ele, plou, liga em grupo. Aí eu falo, ah, mano, eu já deixo meu negócio no mudo, velho. Nem... Foda-se, psiu, mano. Eu tinha tique de ficar... Fala como ele tratou outro cara que tem turetinha, né? Nem... Fala no grupo dele, foda-se. É que você vê que o tique deve falar, né? Aquele tique do caralho. Eu me viro com o meu aqui, você vai fazer lá, assim, foda-se. Aí quando junto dos dois, vira bagunça, velho. Ele pega o meu tique, eu pego o dele, vira aquele rolo. Nossa! Nossa!